Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, finalmente eu tenho uma nuvem, olha só, ah que beleza grande direita real grande grande divertido grande gente cara Fala meu... Abre aí. E essas aqui ó, só estão apontando, só estão apontando, gente, olha lá, Kikito para variar, está cantando os agapornos, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, aqui tá? não sei se vocês repararam mas o nevoado está aqui ele brilha tanto no sol que não dá nem para ver o coitado não é que então você tem que namorar que então você tem que paquerar a sua namorada que tinha você não pode namorar alguém que é da outra espécie filho não pode é não pode filho deixa a lourinha aí a nossa é a sol a lourinha está aqui ó essa é a sol né filho vamos ver o sol veio tudo aqui porque o opa começou a falar ai 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 hum ai 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 eu ai 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 , mentira a gente está aqui você que não está dando atenção pra gente estamos тут aqui olhando e prestando atenção e você que não está nem aí pra gente nã nem ai Tá bom? Tá nem aí Agora o Kikito foi lá atrás Porque o Kikito adora cantar agaporno E onde tem bastante agaporno, tá o Kikito Danado aí Danado O que vai acontecer? Ah, é isso? Entendi É só eu sentar aqui Que vocês vêm pra destruir meu chart Hã? Hein? Oi? Ai meu Deus do céu Olha lá Vamos ver o que vai virar isso aqui Vamos ver o que vai virar isso aqui Hã? O que foi? O que foi? Hã? Tudo bem? Hã? Hã? Tudo bem? Você tá falando tudo bem? Ó, não é pra brigar Ai meu Deus, deixa eu ver se tá com o zoom Eu vou tirar Não tá com o zoom Não tá com o zoom Porque com o zoom de perto assim Fica mais difícil, né? Se o zoom de perto assim Fica mais difícil Estão todos aqui fora Quatro Ringuinec A Kikinha tá lá, ó O Ringuinec verde O Akira tá ali O George tá lá Porque ele quis ir lá As duas colopsetas estão aqui O Ninho tá aqui Só que vocês podem ver que eu virei a boca pro outro lado Não sei se adianta Talvez eu tenha que realmente tirar de lá Mas eu acho que assim já adianta Não tenho certeza Não tenho certeza Que tão? Ai, que tão? Oi Não deu bola não Tá de longe, ó Ué, você vai tomar um pau aí, filho Meu voado é macho, cara Igual você É É, oi Tudo bem? Ah O que foi, filho? Ai, que tão Fio Fio Tá mudando o pai forte Ó Ó Ó Mudou a cela Agora veio ela aqui embaixo, ó Onde ela vai? No meu tripé? Não vai no meu tripé, filho Não vai no meu tripé Deixa eu pôr o celular no tripé Peraí Não 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 Aqui Aqui Já pôs o que o gordinho tava Já sei, eu vou vim Vou sentar aqui, ó Aqui Tá pegando mais sombra Ah, mas eu vou pulhar, eu vou pulhar, eu vou pulhar de qualquer outro, eu vou pulhar, eu vou pulhar, eu vou pulhar, eu vou pulhar longe do você, eu não vou longe Vai Pirata Vai, pirata, vai pulhar, vai pulhar, vai pulhar, vai pulhar, vai pulhar, vai pulhar, vai pulhar Pirata Vai, cara O que aconteceu? Ir, cara Fica espantando ele, tio, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode mouths Só que assim, eles não vêm para cá. Vamos lá. 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 Vamos lá.